Com o meu olhar eu posso ver Coisas que me ajudam a esperar e crer No céu como promessa, certeza do eterno Viver o hoje em vista do amanhã Santo alimento deste altar Humilde e escondido no vinho e no pão Mistério incomparável, amor inesgotável O céu se faz presente deste lugar Se hoje parece impossível Te ver face a face e contemplar sem limites A tua divindade quero louvar-te Pois reconheço a tua humanidade Se hoje parece impossível Te ver face a face E contemplar sem limites A tua divindade Quero louvar-te Pois reconheço a tua humanidade A tua divindade 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 É impossível te ver face a face e contemplar sem limites a tua divindade, quero louvar-te, pois reconheço a tua humanidade. Com o meu olhar eu posso ver.